Pra que mentir Se tu ainda não tens Esse dom De saber iludir Pra que Pra que mentir Se não há necessidade De me trair Pra que mentir Se tu ainda não tens A malícia De toda mulher Pra que mentir Se eu sei que gostas de outro Que te diz Que não te quer Pra que mentir Pra que mentir Tanto assim Se tu sabes Que eu já sei Que tu não gostas de mim Se tu sabes Que eu te quero Apesar de ser traído Pelo teu ódio sincero Ou por teu amor fingido Pra que mentir Pra que mentir Se não há necessidade Se não há necessidade De me trair Pra que mentir Pra que mentir Se tu ainda não tens Que te diz Que te diz Que não te quer Pra que mentir Tanto assim Se tu sabes Se tu sabes Que eu já sei Que tu não gostas De mim Tu sabes Que eu te quero Apesar de ser traído Pelo teu ódio sincero Ou por teu amor fingido Ou por teu amor fingido Pra que mentir 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 mentir